E hoje vamos mostrar pra vocês a queridinha e mais famosa entre os brasileiros, curte o touro! Aproveitando pra provar tudo que pode, né? Linha terrúne, né? Que é essa aqui que vocês não encontram no Brasil, tá? Olha lá, hein? Tô me sentindo uma sommelier. Oiê, eu sou a Mari. E eu sou a Thaís. Nós trabalhamos com turismo aqui no Chile e esse canal vai ser o seu guia de viagem. Bom, e se você gosta muito de vinho, com certeza você já ouviu falar na lenda do casinheiro de Diablo. Será que a gente vai ver o Diablo, gente? Ai, meu Deus! Viz a lenda que só os pecadores conseguem ver, hein? Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui em vocês. Será que vocês vão conseguir ver? Esse passeio acontece diariamente, exceto nos feriados, e pode ser feito tanto de manhã quanto na parte da tarde. Enquanto o guia vai pegando os tickets, a gente espera aqui, vai tirando umas fotos e espera a pulseirinha, que no caso eu já estou com ela. A turma é uma caminhada pela vinícola, onde a gente tem direito a três degustações, onde a gente ganha taça no final e a gente conhece um pouco mais sobre a história da família que habitava aqui, que foi construída a vinícola e o processo de fabricação dos vinhos. Se você gosta de foto instagramável, esse jardim é o lugar perfeito. E pra você que tem filhos, assim como eu, quer ter essa experiência de vir numa vinícola com a história ideal. Crianças e adolescentes até 17 anos não pagam estrutura e entram acompanhados dos pais, e na hora da degustação de vinhos, eles recebem o suco. Se você fizer gotinhas, vão caindo e vão irrigando na videira. A videira vai passando entre os fios e desse jeito vão crescendo de forma lineal para aproveitar no máximo a luz do sol para a sua fotocífera. Uma uva com pouca água, mas bem concentrada em açúcar. E essa açúcar vai ser perfeita para o álcool, né, no processo da fermentação. Vamos ver, ele falou que é docinha, hein? Olha só, as uvas têm uma nota diferente na uva. É muito boa. E essa uva vai ser uma uva arcetinha, um pouco doce, mas também arcetinha. Essa aqui é essa uvinha blanca. Vocês vão comparar com aquilo, aqui, ó. Essa aqui é completamente diferente na boca. Essa produz menos saliva, né? Exatamente, essa é mais docinha em comparação com a outra. Bem mais doce. Se você vem de fevereiro a maio, tem a oportunidade de provar as uvas do pé, viu, gente? Recomendo muito. Uma experiência diferente. É uma uva mais docinha na boca. O cheiro dela também, né? Exatamente. E o semente, vocês já viram aqui que o caroço dela é também diferente do anterior. Então, é a que vai dar o sabor na boca e também é importante no processo produtivo do vinho, tá? Vamos passar agora para conhecer as uvas para o vinho tinto, gente. Porque essas são as mais interessantes. Qual você preferiu? Eu gostei dessa. O cheiro dela que exala é mais forte também. Bem gostoso. E essa aqui é o único lugar do mundo onde vocês vão conhecer essa seta, a carmené, porque tem uma história para trás que eu vou contar para vocês na parte de cima, tá? Agora eu não vou fazer spoiler. Diferentemente de uma uva de mesa, essa é uma uva muito pequenininha, porque é concentrada em açúcar e muito menos água. Diferente de uma uva de mesa, que é aquela que a gente está acostumada, que geralmente é assim, né? Essa é muito pequenininha, mas é muito boa. E o pravinho tem que ser assim. Aproveitando para provar tudo que pode, né? Essa é bem gostosa. É uma merlô. E ele está acabando de falar que tem nota de pimenta. Bem diferente. O que chama mais a atenção dessa uva é que ela é bem mais escurinha. Estão percebendo que é muito parecido com uma jabuticaba ou uma metilo? É a cor do vinho. É porque ela concentra tanto essa substância que também se chama a cepa tintoreira. Ela só serve para dar cor ao vinho. Então essa cor vermelha, arrocheada, que a gente vê no vinho é por conta dela. As folhas são diferentes, são mais arrocheadas. E embaixo também dá para ver a diferença, gente. E o mais legal é que ela não altera o sabor do vinho, viu? É só, tipo, com cor antitatural, né? A cristalina, a transposidade que dá a sensação de pureza do nosso vinho. É assim? É um movimento que é muito típico de queimar vinho, que a gente nem sabe para queimar, que é muito chique, né? É um movimento de oxigenação, gente. Só que um de vocês pode sentir uma aroma diferente. Tudo isso aí tem a ver com a sua memória e olfáticos. Mas vocês são bem afundados, mas vocês que vão lembrar... A gente vai experimentar uma gama alta da Conchitório, que é a linha Terrúnio, né? Que é essa que vocês não encontram no Brasil. E é por isso que se chama a cepa extinta. Eu vou falar daqui a pouco. Olha lá, hein? Tô me sentindo uma sommelier. Mas tem uma condição, gente, para vocês levarem essas taças. Olha só, vocês estão vendo aqui que tem uma inscrição que diz Conchitório? Que diz que aqui nessa taça somente pode beber vinho Conchitório. Ah, tá bom. Senão a taça quebra, tá programada para isso. Acabamos de fazer as negociações, ganhamos a taça de brinde. E essa aqui é a bodega moderna. Ele falou para a gente que esses barrins são utilizados até cinco vezes. Depois disso fica inviável, porque acaba afetando o gosto e o paladar do vinho. E agora nós vamos entrar na adega original e submergir, gente, na história do casilheiro de Piaro. Será que a gente vai ver o diabo, gente? Ai, meu Deus. Eu não quero ver nada, não. Diz a lenda que só os pecadores conseguem ver, hein? Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui em vocês. Será que vocês vão conseguir ver? E a nossa tour acaba aqui na loja. Aí que é o perigo, viu, gente? Mas se você não conhece nada sobre o vinho, não se preocupa. Vou deixar o vídeo aqui de aplicativos para você usar no Chile como referência, tá? Ali eu explico um pouquinho sobre o Vino, que é um aplicativo muito bom. Que vai sonhar sobre cada vinho que você tem interesse. Seja nota, sabor, o valor que custa no Brasil. Definitivamente essa é uma das melhores vinícolas. Não só pela beleza, mas pela história que conta um pouco do Chile também. Então é muito importante que você venha, que você conheça essa história, participe disso. E tem essa parte que pode trazer criança, adolescente, que é muito bacana. Assim como a Unduraga também. Mas você ainda está na dúvida se você escolhe entre Conchicouro e Unduraga? Bom, veja o vídeo da Unduraga e tire suas próprias conclusões. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu comentário qual a melhor vinícola para você. Curte, compartilha, segue a gente aqui, segue no Instagram. E até a próxima! Tchau!